Oi pessoal, aqui é a Educação Canina. Hoje eu tô aqui pra gente bater um papo bacana sobre um tema que eu acho muito importante, que é o que faz o processo de modificação comportamental funcionar. Mesmo que você pense na esfera de adestramento, treinamento, como você queira chamar, tá? Mas primordiamente a gente vai falar sobre modificação comportamental, porque basicamente as pessoas que buscam esse tipo de serviço querem ver uma modificação no comportamento dos seus cães no dia a dia, tá? Eu pensei em fazer esse vídeo até porque hoje eu assisti um vídeo do pessoal do Julius Canina Academy, aliás, eles são sensacionais, se vocês não estiverem acompanhando aí no canal do YouTube deles, acompanhem. Eu vou mostrar o site pra vocês, como vocês fazem pra encontrar. Esse é o site deles aqui, Julius Canina Academy. Vocês podem vir aqui no final e acessar o canal do YouTube. Mesmo pra vocês que não falam inglês, tá gente? Os vídeos são super na prática e tem um material absolutamente fenomenal. Acho que pouca gente distribui um material desses, como eles distribuem, eles trabalham bastante com modificação comportamental. Então, eles fazem um trabalho fenomenal. Não deixem de acompanhar, se inscrevam no canal. É só clicar aqui, se inscrever no canal, ativar as notificações. E vocês vão ter a oportunidade de acompanhar todo o trabalho deles, tá? Vale muito a pena, vocês vão ver o dia a dia dos cães, a transformação dos cães e o porquê que isso acontece, tá? Mas, ele fez um vídeo bem legal, vou até mostrar qual é o vídeo, né? Ele fez... é esse vídeo aqui, tá? Se vocês tiverem a oportunidade de assistir, depois assistam. É esse aqui. É uma Dogs Real Talk. Esse vídeo é muito legal. Se vocês tiverem a oportunidade de assistir, assistam, tá? Eu vou falar um pouco sobre o que ele disse aqui nesse vídeo, que eu acho de extrema importância pra todos vocês. O que a gente vê normalmente, né? E eu acho que é bom vocês verem esse vídeo, porque vocês vão ver que isso não é uma coisa que afeta o Brasil ou nenhum país em particular. Eu acho que isso é uma questão de pessoas que vivem com cães e não entendem de verdade a dimensão do processo de modificação comportamental. Ou seja, o que faz de verdade um cachorro que é bagunceiro, agitado, complicado, reativo, que puxa na guia, se tornar um cachorro melhor de conviver com. Bom, no vídeo ele explica bastante, ele tá fazendo um trabalho com essa cachorra que é uma canicorso e ele mostra uma coisa simples, que é pedir pra cachorra esperar antes de sair pela porta, tá? Esses pedaços do dia a dia, né? São coisas que a gente às vezes desconsidera. Muitas vezes quando uma pessoa busca um profissional pra ajudar, a pessoa busca uma ideia de treinamento em momentos específicos do seu dia a dia. Pra vocês que me acompanham aqui, vocês sabem que eu falo bastante, eu uso bastante o termo que é treino é o seu estilo de vida. Treino é o que você faz todo dia com o seu cachorro. E quando a gente fala de modificação comportamental, seja ela qual for, tá? Mesmo que você tenha um filhote que tá se adaptando na sua casa agora, um cachorro que você acabou de adotar que tá na sua casa agora, ou se você tem um cachorro de 2, 3 anos, ou até mais velho, um cachorro que sempre apresentou uma série de problemas e você quer colocar esse cachorro no eixo, né? O que que faz isso de verdade funcionar? Não é só a noite na caixa de transporte, não é só colocar o cachorro na caixa quando você sair, não é só pensar na caminhada estruturada, é tudo que acontece na vida do cachorro. Eu acho que o Josh falou uma coisa muito legal que é, são os meses onde você limpa, né, esse processo. São os meses onde você reconstrói, e eu tô falando de meses porque é importante você pôr isso na prática durante 3, 4, 5, 6 meses, todos os dias. O que limpa esse processo é você eliminar as escolhas do cachorro. É você deixar muito claro pro cachorro o que é preto, o que é branco, o que ele pode e o que ele não pode fazer. Então ele dá um exemplo muito legal, que a gente conversa bastante aqui no canal, que é, seu cachorro dorme na caixa de transporte. O dia começa no momento que ele acorda, tá? Desde o momento que você vai abrir ele, abrir a porta e tirar ele da caixa. Então você vai abrir a porta, pôr o equipamento, o cachorro espera pra sair, aí você tira o cachorro, você leva ele lá fora, ou no lugar designado, pra ele fazer xicocô, ele faz o xicocô, você põe ele no place, aí você vai tomar café, aí ele espera você tomar café, aí depois você pega ele de novo, você põe ele junto com você, você leva até a porta, ele espera, você abre a porta, ele espera, você vai na rua, ele anda do celular, são todos os momentos do dia. O que faz o cachorro se transformar é ele ter direção, que são esses comandos que a gente trabalha todos os dias, se você pensar em comando não é numa sessão de treinamento, não é no seu dia a dia, ou seja, o que é que você vai fazer agora, e depois, e depois, e depois, e as correções, quando o cachorro mostra a objeção. Eu acho que são esses dois pedaços do trabalho que as pessoas têm muita... que o conceito é nebuloso pra muita gente, né? Mas como assim eu vou microgerenciar o cachorro o dia inteiro? Vai! É isso que garante a modificação comportamental. Se vocês pararem pra pensar no próprio conceito, todo mundo que faz treinamento intensivo, todos os profissionais que fazem isso, ou seja, o que é treinamento intensivo? Quando o cachorro fica com a gente, por um período de tempo X, como eles fazem lá, como várias pessoas aqui no Brasil fazem. Quando a gente faz um treinamento intensivo com o cachorro, é isso que deveria acontecer. O que faz um cachorro se transformar rápido, em duas semanas, três semanas, quatro semanas, é quando você elimina todas as escolhas, todas as chances do cachorro errar, e você coloca o cachorro dentro de uma rotina, planejada e organizada, desde a hora que ele acorda até a hora que ele vai dormir. E eu sei que muita gente imagina que isso é impossível pra uma pessoa que tem uma vida normal, que trabalha o dia inteiro. Isso não é impossível, tá? Não é. É simplesmente você estar ok com a ideia de ter o controle do que o seu cachorro faz todo dia. O tempo todo. Isso significa eliminar esses momentos de lazer, eliminar esses momentos de correr pela casa e não fazer nada. Porque o que é que eu vejo? Eu vejo muitas vezes eu atendo as pessoas, e eu vejo as pessoas falando assim, há quanto tempo de place? Ah, beleza, ele fez uma hora de place e depois? Ah, eu posso deixar ele livre? Que horas eu posso deixar ele livre? Que horas eu posso ir lá e pegar nele? Que horas eu posso fazer carinho? Que horas eu posso deixar ele subir no sofá, ou deixar ele fazer o que ele quiser? Esses momentos de deixar o cachorro fazer o que ele quiser tem que existir, tem que deixar de existir. Se você quer realmente, se você está com seriedade, trabalhando na ideia da modificação comportamental, você tem que minimizar as possibilidades de ir pro seu cachorro. E você tem que fazer com que o seu cachorro tenha uma expectativa do que vai acontecer depois. Então, eu acordei de manhã, eu vou tirar meu cachorro da caixa de transporte. Ao invés de eu simplesmente abrir a porta, deixar ele sair correndo pra fazer o que ele quiser, na primeira etapa, eu vou pegar o equipamento, vou pegar minha PromColor, vou pegar meu colar eletrônico, seja lá o que for que você esteja usando no seu cachorro, eu vou abrir a porta, se o cachorro tentar sair correndo, eu vou fechar a porta na cara dele. E eu vou abrir de novo, ele vai esperar, eu vou pôr o equipamento, aí sim, eu vou convidar ele pra sair, eu vou levar ele no banheiro. Eu levei ele no banheiro, fica ele festivo, aquele vez cocô, maravilha. Eu vou levar ele pra ver se ele quer beber água. Tomou água, maravilha. Agora ele vai se deitar e esperar. Agora é a hora do place, antes da gente sair. Eu vou tomar água, vou comer um sanduíche, vou tomar um café. Aí eu vou pegar ele de novo e a gente vai levar pra fora, pra rua. Ele vai esperar pra sair pela porta, ele vai esperar pra entrar no elevador, ele vai esperar pra sair do portão do prédio. Ele vai andar do meu lado na rua. E todo e qualquer momento que o cachorro fizer a escolha errada, ele vai ser corrigido. Não, e volta pra posição que eu te expliquei qual é. Qual é aqui junto comigo. Se eu tô caminhando e o cachorro se distraiu, é não, volta pro junto. Se eu quero liberar ele pra fazer x, eu vou liberar, vou falar break, ok, free, o que você quiser falar, e o cachorro vai fazer x. Deve no de fazer x, terminou de cheirar, recall, volta pra mim, junto, vamos continuar. Tá? Voltei pra casa, o cachorro espera pra entrar no portão do prédio, espera pra entrar na garagem, espera pra entrar no elevador, espera pra entrar na sua casa, entra na sua casa, você leva ele pra beber água. Ele bebeu água, vai fazer o quê? Ou ele vai ficar no place enquanto você pode supervisionar, ou ele volta pra caixa de transporte. Não tem esse intervalo, esses momentos onde a gente quer dar toda essa liberdade pro cachorro, principalmente quando a gente quer ver mudanças, de fato, acontecerem, são os momentos onde o cachorro se aproveita, é quando você torna o processo nebuloso pro cachorro. É quando ele fala assim, bom, nessa última hora eu tive que fazer tudo o que você pediu pra fazer, mas e agora eu não preciso. Então, tipo assim, agora eu não, você não representa tanto assim pra mim? Quando a gente fala do conceito de liderança, é justamente essa habilidade que a gente tem que ter de gerenciar o cachorro o dia inteiro. Cachorro, ele falou uma coisa muito legal no vídeo, e eu concordo 100% com ele, é o cachorro se adapta a você, ele entende o ambiente onde ele tá, as pessoas com quem ele está, e ele entende como a relação funciona naquele espaço, com aquela pessoa naquele ambiente. Por isso que a gente vê muita diferença entre como o cachorro reage às vezes com o treinador, e como o cachorro reage com a família. E uma coisa legal que ele falou também no vídeo, que eu gostei bastante, que ele falou, eu quero entrar no ambiente, e os cachorros que estão aqui, quando eu entrar no ambiente, os cachorros entram naquele modo de, opa, ele tá aqui. Tipo, é que nem a polícia que vem atrás de você, ou que nem uma autoridade que tá ao seu redor, você imediatamente senta do jeito certo, se coloca do jeito certo, fica prestando atenção pra não cometer erro. Isso não é uma coisa ruim, cara, não é. Eu falo isso às vezes pras pessoas, e eu acho que foi muito legal ouvir isso dele, porque as pessoas às vezes imaginam que isso é uma coisa que, ah, o cachorro tem medo de você. Não, não é. Existe uma diferença entre o cachorro ter medo de você, e o cachorro respeitar você. Você percebe com muita clareza quando você tem um impacto de postura de respeito, não só com o cachorro, mas em qualquer outra situação. Então, às vezes a gente tenta acomodar demais, então, existe uma diferença entre você chegar no ambiente, e o cachorro falar, ah, que massa, ela chegou, massa, eu quero fazer um monte de festa, versus você chegar no ambiente, o cachorro falou, opa, beleza, eu tô feliz, mas deixa eu ficar piando, porque eu sei que se eu fizer alguma coisa errada, vai vir consequência. Essa história da consequência de valor, que é um termo que eu sempre usei bastante aqui no canal, é uma coisa que faz muita diferença para os cachorros. A ideia deles saberem que quando eles vão errar, se eles errarem, ou mostrarem objeção, existe uma consequência para aquilo ali. Então, isso, e assim, uma outra, ele falou isso no vídeo também, é muito legal isso, ele falou, não é quando você está afim de treinar o cachorro, mas isso tem que acontecer o dia inteiro, o tempo todo. E esse tempo todo, gente, não significa que vocês têm que passar o dia inteiro com o cachorro, tá? Lembrem, quando a gente fala de caixa de transporte, é justamente para isso, precisa ter tempo para você, para o cachorro poder descansar ali no espaço dele, tá? Mas toda e qualquer interação com o seu cachorro, e muitas delas vão ser na esfera de treino passivo, tem que acontecer assim, senão você não vai ver mudança na esfera comportamental do seu cachorro, tá? Às vezes eu vejo pessoas que, principalmente as pessoas que têm cães da mesma casa, que já brigaram, que se estranharam, ou pessoas que têm cães com comportamento destrutivo, ou cães mais reativos na rua. Todos os momentos contam. A expectativa, às vezes, que muita gente tende, eu quero, quando que vai estar tudo resolvido e eu não vou precisar fazer mais nada? Provavelmente nunca. Eu digo, hoje eu estava pensando sobre isso, eu estava fazendo esteira aqui com a Emma, eu dei banho nela à noite, depois eu fiz um tempo de esteira com ela, depois eu fiz um tempo de place. Aqui que a Luz são minhas cachorras mais velhas. Hoje eu não preciso microgerenciá-las, porque elas estão absolutamente condicionadas com a ideia de uma vida mais passiva aqui dentro de casa. Então elas respeitam bastante o espaço, uma da outra, o meu, e elas são excelentes cachorras que aqui dentro elas não trabalham. Então elas não se metem em confusão, elas não fazem bagunça, porque elas já passaram por esse processo. Vale lembrar que elas estão comigo há anos. A Luz está comigo há nove anos, a Kika está comigo há oito anos. Então são cachorras que já passaram muito tempo por isso. E estabelecer esse momento, essa relação de liderança, já está muito sólida com elas. Elas sabem exatamente o que eu represento. Então eu não espero eu chegar em casa e que elas façam muita festa para mim. Elas até fazem, mas elas sabem exatamente quem eu sou no contexto. A Emma ainda não está lá. Então a Emma é uma cachorra que eu preciso microgerenciar sim. A Emma não tem momentos de liberdade nenhum sem supervisão. ela não tem privilégios. Ela é simplesmente uma cachorra que faz parte do contexto que ela está em processo de aprendizado, porque é uma cachorra bem mais difícil. Ela é uma cachorra que se tivesse caído na mão de uma pessoa errada, não sei onde ela estaria hoje. Porque ela é uma cachorra que, se você der toda a liberdade para ela, ela vai ser aquela cachorra que vai ter comportamento destrutivo, ela vai pular em todo mundo, ela quer morder tudo, ela é super ativa. Então é uma cachorra que daria muito trabalho na mão de uma pessoa que não sabe o que fazer. Então vocês precisam pensar quem busca esse serviço, tá? Eu estou fazendo esse vídeo primordialmente para vocês, que são pessoas, famílias que têm cachorros. Eu quero que vocês entendam exatamente a questão da expectativa. O que é que vocês podem esperar de um treinador, de um profissional que trabalha na esfera de comportamento canino e modificação comportamental? Não é um momento do dia. Não é quando você está afim. Não é... Vai acabar daqui a duas semanas. Não. É a forma como você vive com esse cachorro todos os dias. Hoje eu até postei uma coisa legal no Instagram, porque eu fui atender um cliente. Quando eu voltei, eu estava fazendo almoço e as meninas estavam na cozinha comigo, cada uma deitada no seu espaço. E eu fiz uma postagem pensando o que é que os seus cachorros fazem quando você está cozinhando. Eu falo isso direto aqui também nos meus vídeos, porque às vezes a gente pensa, mas que horas eu vou fazer? Como eu vou fazer todo esse microgerenciamento, né? Se você pensar na vida que você tem, se você é uma pessoa que passa mais tempo dentro de casa, se você é uma pessoa que, de repente, você fica fora, trabalha bastante, volta para casa, e dentro de casa você tem seus afazeres. Dentro desses afazeres, aonde que o cachorro pode ser incluído? O cachorro pode ser incluído se você trabalhar muito a questão do treino passivo. A história do exercício do place e situações diferentes. Então, o place na cozinha, ele traz o quê? Um espaço diferente, com odores diferentes, muito atrativos para o cachorro, porque você está mexendo com comida. Então, ele tem que trabalhar a impulsividade dele de ir subir no fogão para cheirar o que é, subir no balcão da cozinha para cheirar o que é, pular em você para tentar te pedir alguma coisa. E se você tiver dois ou três cães em casa, gerenciar o espaço de cada um deles, ou seja, um não ficar agitando o outro. Então, é um super exercício se você parar para pensar. E se você parar para pensar, é o que você precisa que aconteça todos os dias, porque, do contrário, esse cachorro vai estar na caixa de transporte toda vez que você estiver na cozinha. Pode ser uma opção para você? Pode, mas não é uma opção de inclusão. Então, eu quero que você use a caixa de transporte, mas eu quero que você entenda que você tem que graduar seu cachorro em algum momento, para ele estar apto a fazer essas coisas dentro da sua casa. E ele só vai estar se você simplesmente trabalhar o exercício todos os dias, trabalhar o que ele tem que fazer e corrigir quando ele fizer errado, tá? Seja com o Bunker, com a Prom Color, com a iColor, com o equipamento que você tiver. Tem que ficar claro para o cachorro o que ele pode e tem que ficar claro para ele o que ele não pode fazer, com consequência de valor, tá? A Emma aqui em casa, muitas vezes, vocês vão ver ela nos stories do Instagram, ela está sempre de guia, muitas vezes ela está de guia, Prom Color e guia dentro de casa. E muita gente não entende por quê. Justamente porque eu não quero dar tanta chance para ela errar, eu quero ter certeza que ela vai acertar, eu quero ter certeza que ela vai estar no espaço certo, e que se ela sair, eu posso trazer ela de volta para o lugar e corrigir com mais eficácia e mais rapidez, ao invés de ela sair correndo pela casa e eu ter que vir buscar ela do outro lado do apartamento. E eu não quero fazer isso, tá? Então, eu acho que as pessoas, às vezes, esperam um resultado muito rápido. Eu quero que esteja tudo perfeito rápido. Quando você reduz essa questão das escolhas e você, literalmente, microgerencia mais o dia do cachorro e torna o dia do cachorro preto ou branco, ou seja, o é certo ou errado, está claro, ótimo, muito bem. Quanto mais você acertar, mais incluso na minha vida você vai estar. Quanto mais você errar, mais consequências de valor eu vou te apresentar. Se você pensar nesse formato, não é duas semanas disso e acabou, tá? São meses, anos disso daí. Porque você vai, ao longo do tempo, o seu cachorro reduz a ansiedade. Ele vai começar a ter uma expectativa mais clara do que vai acontecer depois. Ele vai se tornar um cachorro mais calmo, porque ele vai entender essa sequência com mais clareza, porque ela se repete todos os dias. E lá na frente, você começa a dizer, bom, o cachorro está ótimo. Começar a fazer coisas diferentes com ele agora. E aí você entra numa outra esfera de treinamento, vamos dizer assim, que é literalmente expor esse cachorro para o mundo real. Que é quando o cachorro começa de verdade a fazer parte da sua vida. Que é quando você entra na esfera do, vou visitar uma amiga, meu cachorro vai junto. Vou num restaurante, meu cachorro vai junto. Eu vou viajar para uma pousada e tal lugar, e eu vou levar meu cachorro junto. Porque o cachorro já repetiu isso, seiscentas, seis mil vezes, sessenta mil vezes. Ele sabe o que ele precisa fazer. Ele entende a noção de consequência, ele entende a noção de regra. Isso é que faz diferença, tá? Eu acho que muita gente não sabe como corrigir os cachorros, e muita gente não sabe como motivar os cachorros. Os dois lados da moeda são nebulosos, tá? Motivar o cachorro não quer dizer só trabalhar com comida. Eu sou um exemplo para vocês, porque eu não uso comida do dia para treinar minhas cachorras, porque elas comem comida natural. Então, seria quase que impossível eu particionar o que elas comem de comida natural para usar isso como elemento motivador. Então, eu não uso comida. Eu uso direção, minha direção é verbal, e a minha motivação é verbal também, tá? E eu não uso carinho também. Minhas cachorras são agitadas, então não dá para fazer isso com elas. Então, minha moeda de troca é a minha presença mesmo. Eu mostrar para elas, ótimo, está tudo bem, é isso aí, muito bem. O muito bem, ou a motivação, ou a recompensa, é muitas vezes a sensação, de conquista do próprio exercício que eu apresentei. Então, se a gente pensar assim, eu quero mostrar para o meu cachorro que ele está andando do certo do meu lado, que ele está no lugar certo. Qual é o melhor motivador para o cachorro? Não é ele estar relaxado do meu lado, andando ali, curtindo aquele momento? Não é eu não ter pressão na guia, não ter pressão na prong, na icolor, isso já não é um motivador suficiente? Vocês têm que avaliar como vocês fazem isso com seus cachorros, tá? Eu acho que muita gente se preocupa muito em motivar o cachorro. Quando que eu posso recompensar? Quando eu posso dar carinha, eu devo dar um petisco, eu devo dar isso. Pensem mais em deixar clara a orientação que você acabou de passar para o seu cachorro. Então, eu quero que o meu cachorro ande do meu lado. Está claro o que você está fazendo com ele? Está claro pressão e relaxamento? Na guia está claro para o cachorro isso. Isso é um motivador suficiente, tá? Talvez mais importante do que isso seja vocês aprenderem a corrigir, a apresentar essa consequência. Porque no dia a dia, se você pensar nesses primeiros seis meses de modificação comportamental e mudança de hábito, você vai ter que passar. A correção vai ser um elemento determinante para o seu cachorro aceitar ou não o que você está pedindo dele. Então, se você está trabalhando, se você quer que o seu cachorro deite e fique, tá? Um exercício do place, vamos dizer, num lugar diferente. Vamos supor que você vai para um restaurante. Você trabalhou isso bastante na sua casa e você quer almoçar agora com o seu cachorro. E eu faço isso com o colar eletrônico. Então, o cachorro deita. No momento que ele levantar, pensar em levantar, eu vou falar não e deita de novo. E eu vou mudar o nível dessas correções de acordo com a intensidade que ele mostra a objeção. Se você não faz isso, seu cachorro vai começar a entender que, cara, eu posso levantar que hora que eu quiser. Se eu não tiver afim de ficar aqui, eu não vou ficar. Eu posso morder o pé da mesa, eu posso pular na cadeira. Então, a coisa começa a ficar folgada demais e eventualmente você tem um cachorro que não é confiável. E eu acho que muita gente chega nesse ponto. Muita gente pede ajuda profissional, quando já está aí. Infelizmente. Desculpa, gente. Então, não é que você não pode começar. Não é que é tarde para começar. Você pode começar a treinar o cachorro a hora que você quiser. Mas eu acho que vocês têm que ter isso em mente, tá? Não é... Ai, desculpa. Não são duas, três horas por dia. Não é só a noite. Não é só quando você está afim. É o tempo todo, tá? A vida de vocês com o cachorro. Se vocês realmente querem ter um cachorro que sabe se comportar, essa construção é para a vida. Não é que não acontece a mudança, não acontece rápido. Hoje mesmo, eu fui atender um chico com o Golden, eu postei até um videozinho dele no Instagram. Ele fez uma caminhada sensacional hoje, tá? Com a Icola pela primeira vez. Nossa, o espírito está querendo vir. Isso não significa que a partir de amanhã todas as caminhadas dele vão ser perfeitas. isso só significa que eu passei para a dona dele a orientação de como andar com ele assim, com esse equipamento. Cabe a ela seguir, tocar isso para frente. Então, não é que não existe a mágica, né? Não tem assim, eu fiz uma vez e agora está tudo resolvido. O fato de você fazer uma vez e funcionar super bem significa que você deixou claro para o cachorro o que ele precisa fazer. Ótimo. Agora vamos continuar fazendo isso. É a mesma ideia de ah, eu estou usando... Muita gente me pergunta por quanto tempo eu tenho que usar Icola? Por quanto tempo eu tenho que usar Icola? Por quanto tempo eu tenho que usar a caixa de transporte? Por que as pessoas têm tanta pressa em se livrar dos equipamentos quando eles funcionam? Se eles estão aí para te ajudar. Então, eu uso os equipamentos. As minhas cachorras aqui em casa eu uso todos os equipamentos todos os dias. Eu uso caixa de transporte, eu uso Icola e uso Icola com todo mundo até hoje. Com a Emma que é nova aqui em casa e com a Kika Luce que são bem mais antigas aqui em casa. Então, por que eu vou tirar o equipamento se funciona? Eu posso eventualmente andar na rua com elas e não necessariamente precisar tanto dos equipamentos. Mas eles estão ali. Por que eu vou eliminar? Não tem sentido a gente pensar nisso. Se é o que funciona até hoje para mim. Por que eu vou eliminar? Não tem demérito nenhum em você continuar a usar a caixa de transporte a Prontcolor e a Kika Luce durante anos de sua vida. É para isso que esses equipamentos existem. Eles ajudam você a ter o controle do seu cachorro em situações diferentes. Então, eu acho que outra coisa principalmente quando a gente fala da caixa de transporte as pessoas acham de repente vai passar um tempo quando o cachorro não vai mais precisar dormir na caixa. Pode até ser. Mas para que você vai correr esse risco? Por que? Porque existe alguma coisa dentro de você que quer se livrar dessa posição mais controladora. Por que a gente quer dar tanta liberdade para o cachorro tão cedo? Quando na realidade todos, a maioria desses problemas que a gente vê por aí é porque os cães não têm uma vida bem estruturada. E é isso que é a vida estruturada. É esse micro gerenciamento do dia a dia do que o seu cachorro faz a cada momento. É o quanto de direção você dá e o quanto de objeção você corrige. Com que frequência isso acontece. Isso é o contínuo, é um processo contínuo que acontece todos os dias do mesmo jeito. E isso pode acontecer em dias totalmente diferentes. Pode acontecer durante a semana quando você trabalha fora e o seu cachorro passa mais tempo na caixa de transporte. E isso pode acontecer durante o final de semana quando você tem mais tempo para passar com ele também. Então não significa que só vai poder fazer isso quem fica o tempo todo com o cachorro. Não, não é. Mas você tem que pensar no tempo que você dedica para o cachorro para que você alcance e construa o cachorro que você realmente quer. Para mim foi uma mudança bem extrema trazer a imã para casa agora porque depois que o Zico morreu aqui que a Lucy eu e aqui que a Lucy estávamos numa vida bem fácil vamos dizer assim. Elas são mais velhas apesar de elas serem super saudáveis elas são super tranquilas não são cachorras que me dão trabalho elas estão absolutamente bem acostumadas com a dinâmica da casa então estava muito fácil até para mim. A Emma já é uma caixão que eu tenho que microgerenciar então muito do tempo que eu dedicaria para outras coisas eu dedico para ela uma hora duas horas de momento de direção como eu fiz hoje eu dei banho nela depois eu sequei ela depois eu pus ela na esteira depois da esteira a gente fez mais 40 minutos de place esse tempo eu estou supervisionando e gerenciando ela ela não está pronta para fazer certas coisas sem que eu tenha que preste atenção nela o tempo inteiro como aqui que a Lúcia está e ela não vai estar durante um bom tempo ela está em uma fase bem determinante de adolescência os próximos dois anos para ela vão ser determinantes eu sei que essa é a responsabilidade que eu tenho com ela então eu quero uma cachorra excepcional lá na frente eu quero que ela seja capaz de fazer as coisas que as minhas cachorras hoje são capazes de fazer mas eu tenho que dedicar tempo para esse gerenciamento eu tenho que deixar claro para ela o que eu quero e o que eu não quero e você não faz isso dando liberdade para o seu cachorro cedo você não faz isso só treinando duas horas por dia deixando o cachorro solto o resto do dia você não faz isso deixando o cachorro solto no quintal nem dormindo lá fora tá cada oportunidade de controle que você abre mão é uma chance para o seu cachorro errar mais é uma chance para o seu cachorro se transformar naquele cachorro que você não tolera e eu acho que esse é um dos motivos pelos quais tantos cachorros são abandonados tá esse é um dos grandes motivos pelos quais a gente tem tanta gente que abre mão dos cachorros tão cedo e tanta gente que decide ter um cachorro e depois de seis meses um ano dois anos abre mão do cachorro porque entende que não era aquele sonho não era o que ela imaginava tá eu sei que nem todo mundo está afim de fazer isso e se nem todo mundo está afim de fazer isso pensem direitinho na opção de ter um cachorro não é justo para o cachorro viver numa esfera de nebulosidade viver num ambiente com pessoas que não estão prontas para dizer para ele o que ele precisa e o que ele não precisa fazer lembrem cachorros são predadores eles se adaptam ao ambiente eles são muito bons leitores das pessoas eles sabem identificar com muita clareza se você é uma pessoa que está falando sério ou se não é se você é uma pessoa que quando você fala que ele tem que descer do sofá ele tem que descer naquela hora ou se você simplesmente vai negociar se você é aquela pessoa que ele pula em você e você fala não e de repente você já está passando a mão na cabeça dele de novo cachorro não mente e cachorro não deixa você mentir ele sabe fazer uma leitura muito boa de quem é você e se você não apresentar para ele as regras do jeito que ele de uma forma clara onde ele entenda que existem consequências depois é uma receita para o desastre eu vejo muita gente se perder muito rápido muito na relação com os cães muito cedo e eventualmente o cachorro se torna um animal impossível de conviver com eu já atendi vários cachorros assim não é que é impossível mas você tem que ter esse tempo exige tempo você acordar de manhã e abrir a caixa de transporte e colocar a coleira e só tirar só permitir que o cachorro saia da caixa quando ele estiver calmo é trabalhoso você pegar o cachorro levar ele para fazer xixi no tapete ou botar no place para ele esperar enquanto você calça o sapato para você descer com ele é trabalhoso pedir para o cachorro esperar na hora de você sair da porta ou esperar para o levador esperar o portão e assim vai é trabalhoso você corrigir talvez o cachorro todas as vezes que ele estiver na rua se distraindo então eu acho que por trás da falha do que acontece no final das coisas a palavra me fugiu mas assim por trás dessa inabilidade das pessoas de fazerem o cachorro funcionar na vida delas existe uma coisa que é a falta de motivação das pessoas de fazerem o que tem que ter de participar ativamente desse processo de educação do cachorro ele não vai aprender sozinho o cachorro não vai parar de puxar só porque ele tem dois ou três anos ele não vai parar de pular nas pessoas porque ele não é mais filhote ele não vai parar de morder você porque os dentes dele trocaram você precisa deixar claro o que você quer e isso tem que acontecer em todos os momentos do seu dia quanto mais folga você dá mais chance o seu cachorro vai errar e por melhor que seja o profissional que você contrata para trabalhar com você seja porque o profissional vai te atender na sua casa ou porque o seu cachorro vai ficar no período de treinamento seja como for se você não implementar se você não implementar esse sistema dentro da sua casa com o seu cachorro a coisa não vai se materializar então o resumo aqui é o seguinte o segredo da modificação comportamental está no que você faz com o seu cachorro todos os dias na sua habilidade de gerenciar o tempo desse cachorro na sua habilidade de estar bem com a ideia de remover privilégios do cachorro e trabalhar com direção constantemente durante meses ou até anos para que você realmente lá na frente possa dar mais liberdade e mais inclusão para o seu cachorro pensem direitinho sobre isso gente esse é um tema importante eu acho que é importante a gente esclarecer esse ponto para todo mundo que tem cachorro não tem mistério não tem mágica tem trabalho diário e gerenciamento faz parte desse processo mundo preto e branco com clareza de motivação e correção todos os dias o tempo todo é o que todos os cachorros precisam sem isso não existe modificação comportamental tá bom pessoal mas é isso se tiverem dúvidas sobre esse tema como sempre deixa aqui nos comentários desse vídeo vai ser um prazer ouvir todos vocês beijo enorme a gente se vê em breve